E você acha que a massagem tântrica, ela ajuda de alguma forma, assim, no sexo? Ah, ajuda pra caramba. Ela é usada como tratamento alternativo, né, também. Não só ajuda no sexo, mas como tratamento, né? Tem muita gente que procura tântrica pra disfunção, algum transtorno, tanto homens quanto mulheres quanto casais. Então, meu, já tive muitos encaminhamentos de pessoas que queriam melhorar alguma coisa, ou falta de sensibilidade, ou sensibilidade, né, demasiado. Verdade, a gente conversou essa semana com um rapaz e falou que mulheres, né, usam que ela não sente orgasmo, tem vaginismo. Pra mulher é muito bom, porque aquela história que a gente fala que, às vezes, homem não sabe ler os sinais, até certo ponto é verdade. Porque a mulher é muito sensorial, ela é muito do toque, ela é muito do preliminar. E muitos homens pulam isso. Então, a mulher tá cansada de não conseguir sentir nada. Ou, entendeu, tipo, o cara gostar de um jeito do sexo e ela gosta de outro. Então, na tântrica, ela encontra isso. Ela encontra o toque, ela encontra, tipo, o toque sutil por todo o corpo. Tipo, a massagem íntima que tem nas duas, né, do homem e da mulher, não é masturbação. Ela é uma coisa pra ativar pontos. Então, pra ela vai ser ótimo, né, que é justamente o que ela não encontra no sexo. E você acha que a mulher, fazendo a mulher, por conhecer, por ser mulher e conhecer o próprio corpo, o resultado fica melhor ainda. Ajuda bastante. Ajuda porque a gente consegue meio que ler, né, o corpo dela. Se ela tá gostando, se ela tá muito forte, se tá muito fraco, né, você sente a musculatura responder. Então, sim. Sim. E ela tem jeitos de ser feita, né. Entendi. Não é assim, não tem... Cada mulher vai ter uma dimensão, né, um lugar melhor. Ou que ela tenha mais sensibilidade ou não. Cara, e aí você vai fazer, né, durante o processo que você descobre isso. É, ela é personalizada pra cada mulher, né. Cada uma vai responder de um jeito e vai sentir alguma coisa. Mas é sensacional. Sensacional, assim. Tem homem que é um extremo, mas tem homem que não deixa a mulher fazer tântrica. Ele vai falar, meu, e depois eu, como é que fico? Porque a mulher vai viciar. Sim. Eu falo, ah, se você já sabe isso, então tá na hora de você melhorar, né. Aí, aí, aí. Faz o curso também, não sei. Vai lá e... É que os homens não têm tanta paciência. Não é todo homem que tem paciência pra fazer massagem. Tenho muitos casais que vêm, homem, que vêm aprender. Mas, no geral, isso é uma reclamação geral de mulheres, assim. Porque você ensina também, se quiser. Sim, tem cursos pra homem, mulher, casal. E são coisas muito legais, né. Eu adoro quando vêm os casais. Tanto pra receber, né, a sessão, quanto pra aprender. Eu falo, putz, é muito legal. Quantos homens eu ouço falando, putz, eu queria tanto que a minha mulher viesse junto, mas ela não vem, ela não sabe que eu tô aqui, né. Tipo, o cara não pode falar isso pra mulher, às vezes. E vice-versa. E a maioria das mulheres, a reclamação é um pouco... a queixa, né, é um pouco diferente. Ela é, nossa, eu queria que ele me tocasse assim. Né, então são queixas um pouco diferentes. Bom, quando vai ao casal, como que você faz? Você atende, você começa em um e vai, passa pro outro? Tem dois formatos. Se sou eu sozinha, sim. Um recebe de mim a massagem e do parceiro. Porque, às vezes, né, é aquela história da primeira vez, de novo. Às vezes, a pessoa tá muito nervosa. E acanhada. Tem uma terceira pessoa lá no meio. E, assim, sexo é uma coisa, a massagem é outra. Às vezes, a pessoa fala, meu, o que que é pra eu esperar? O que que é pra eu fazer? Você percebe que a pessoa tá assim. Então, se o parceiro tá junto, tá interagindo, relaxa a pessoa. Né, quer dizer, tô aqui com você. Então, o parceiro interage junto com a pessoa. Ele pode beijar, pode tocar, pode fazer o que quiser. E eu vou seguindo a massagem. E vice-versa depois. Existe a opção com duas terapeutas, né? Tipo, eu e mais uma pessoa. Cada um fazendo em um. E eles ficam lado a lado. Eu, particularmente, gosto mais do primeiro formato, que eu acho que eles têm um pouco mais de interação. É mais gostoso, né? Eu acho que, assim, eu imagino que seria, pra mim, mais legal também. Parece uma coisa mais íntima. É, e fica mais cúmplice, né? Você tá ali com a sua parceira, né? Você tem uma cumplicidade junto ali. Exatamente esse é o intuito. E você sente prazer também, na hora que você tá fazendo essas massagens? É, não é um prazer sexual, né? Mas de prazer, assim, de... Pessoal. Você é um profissional foda, né? Eu sou foda, eu faço isso aqui bem. Eu adoro. Eu gosto muito. Você começa com uma mulher ou não? Prazer sexual você não tem quando tá fazendo? Não, porque... É uma coisa que eu já... É um trabalho, né? Eu já acostumei, né? Então... Pô, imagina... Coitada de mim, se eu tivesse prazer sexual com todas as sessões que eu faço. Eu tava fodida. Eu tava magra, eu tava olho fundo, né? Não de todos, mas vai que uma, você sente prazer e quer transar com... Às vezes acontece de dar uma liga, né? Tanto com mulher, com homem, com casal e falar, nossa, né? Mas não é uma coisa padrão. Sim, sim. De falar, porra... E você começa com uma mulher ou com um homem? E, assim, depois eu queria saber por quê... Quando vem casal? E eu queria saber por que você começa com um homem. Não, não tem... Não tem ordem. Eu pergunto pra eles quem quer começar. Ah, tá. Não tem ordem mesmo. Às vezes fica um olhando pro outro. Quem começa? Quem começa? Quem começa? Quem começa? Então vai você. Pronto. Mas não tem. Não tem regra. E rola um papo, tipo assim, com o homem. Ah, o cara quer levar a mulher dele. E eu acho que é mais difícil o... O cara levar a mulher do que a mulher levar o homem. Pra participar, não? De certa forma, porque é o que eu falei. A maioria deles, a mulher não sabe que ele tá lá. Então, às vezes, acontece de ele conseguir levar, mas às vezes é difícil essa abertura, né? Porque às vezes ela fica com ciúmes. Ai, tem outra mulher tocando o meu marido, o meu namorado. Nem todo mundo é tão cabeça aberta, né? Que deveria ser uma coisa... Porque é profissional, não tem nada a ver. Mas não é pra todo mundo. Não tem nada a ver. Tchau.